Você tava falando então que, enfim, você mudou, porque hoje você tem vontade de, sei lá, de até casar, ter filho, né? Tem vontade. Tem muita vontade de ser mãe. E você tava falando que muita gente fica nesse mundo de ilusão e tudo mais. Você acha que a internet também não contribui, não? Pra esse mundo de ilusão? Total. Ó, se tem uma coisa que é o que a gente falou do negócio da montanha-russa, o celular é uma montanha-russa. O tempo todo, não sei vocês, mas eu acordo, eu já vejo meu celular. O que que será que postaram? E você fica com essa autoprovação o tempo todo. Você deve ter, todo mundo aqui deve ter. Sim. Tipo, nossa, quanto será que eu peguei de viewers? Quanto que deram like? Quanto que comentaram? Será que isso aqui tá bom? Será que isso não tá? Você fica nesse processo de julgamento o tempo todo. Entendeu? Então, é muito isso do like, do comentário, de o quanto que a pessoa me achou bonita nessa foto ou não. Então, isso mexe muito. Muito. É uma chuva de dopamina o tempo todo. E você fica o tempo todo. Às vezes você fica fuçando as coisas do cara. Porque assim, eu sou, mano, tenho 27. Na época você pegava o MSN, sei lá, duas horas por dia. Hoje você acorda com o negócio, toma banho com o celular. Então, você já fica tipo, o que será que ele tá fazendo? Nossa, ele postou stories aqui. Aí você já pensa um monte de coisa. Então, ele deve estar em tal lugar? Eu vou procurar outra menina? Porque ele deve estar com outra menina nesse lugar. Aí você já fica maluco. O cara que, então, a mulher meio que, quando ela tá nessa fase mais matura, digamos, ela gosta, é esse cara, então, que não bajula, que não fica de muito lenga-lenga, não fica validando em excesso, né? Tipo, se ele elogia, ele elogia uma coisa específica, ele não chega do nada, Oi, linda, maravilhosa e tal. Mas o cara tem que ser bom ao vivo. Porque senão ela não gama. Ele tem que ser, é aquele cara, tipo, a mão que afaga é a mesma que a pedreja. É muito assim, então, o cara, ele vem, ele vai afagar, ele vai, tipo, fazer como você fosse a princesa. Mas depois acabou. Ele vai te tratar igual a todas. Só que pra você, você acha que é único. Entendeu? Então, ele vai te tratar bem no momento que ele tá com você, quando ele quer. E aí, depois, você fica se perguntando, ué, o que será que eu fiz? Porque ela tem esse pensamento imaturo, o que será que eu fiz pra ele não me querer do jeito que ele queria antes? Mas é uma imaturidade, porque quando ela pensava lá, não, mano, o problema não sou eu, o problema é o cara. Entendeu? Pelo menos é o que eu penso, né? É como que eu comecei a ver as coisas. Mas a menina gosta mais do cara que chega e trata como princesa ou o cara que caga pra ela? Eu gosto do cara que me trata como princesa. Essa sou eu. Porque o cara que caga pra mim, eu não aguento mais. Já foi de um tempo. Mas não bate pra curiosidade de saber, tipo, por que esse cara não tá olhando pra mim? Por que ele não vê nada de interesse em mim? O que eu vou ser bem honesta, Junior, pra mim não bate, mano. Pra mim não bate. Mas você falou que gostava dos boy lixo, velho. Então, porque eu era imatura, porque eu era burra. Ah, tá, não, entendi. Naquela época. Naquela época. Eu evoluí daí, tipo, se o cara fala isso, eu falo, ixi, esse daí tá com mais problema que eu, vou cair fora. Eu pego, eu tenho minhas terapias, que eu também fiz nove anos de terapia. Então, tipo, você acaba pensando, mano, o que esse cara quer provar? Tipo, eu não preciso provar. Quando você tem a consciência de quem você é, você não precisa ter essa bajulação, mas você não aceita pouca coisa também. E aí, quem determina é a própria pessoa do relacionamento, é a mina ou o cara. Você não pode aceitar algumas coisas, você tem que dar já limite. Então, eu já corto. Tipo, o cara fez, por exemplo, teve um que eu namorei, cheguei a namorar, vai, no começo, mais ou menos no meio do ano. E assim, teve só uma vez que ele pegou, tinha marcado sair comigo, me arrumei e tal, fiquei boneca. Aí ele pegou e falou assim, ah, cheguei em casa, tô com preguiça, acho que eu vou ficar jogando Tony Hawk. Aí eu peguei e falei assim, cara, desculpa, mas acabou, terminei. Falei, desculpa, mas assim, desculpa, gente, mas eu falei, pô, se você tá mais afim de jogar, e nem me chamou pra jogar, porque eu também jogo, se você tá mais afim de jogar sozinho, eu não sou sua prioridade nesse momento, você também não vai ser a minha prioridade nesse momento. Então, já era. Entendi. Aí o cara abraçou o videogame e você meteu o pé na ladeira. Ah, mas esse cara era estranho, ele via espíritos enquanto a gente tava na cama, era bizarro.